Começa hoje em Brasília o maior evento da indústria da construção e o presidente Lula participa da abertura do encontro. Doação de sangue na semana em que se comemora o dia nacional do doador, um alerta sobre a importância desse ato que pode salvar vidas. Mais um recorde, turistas estrangeiros deixaram mais de 6 bilhões de dólares na economia brasileira este ano, o maior valor das últimas três décadas. No quadro Brasil no Rumo Certo, você vai saber sobre a atuação dos bancos públicos federais no desenvolvimento do país. Terça-feira, 26 de novembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. A gente começa falando de saúde. O Brasil voltou a ser referência em vacinação. Depois da queda nos números em 2016, o país retomou a imunização no ano passado. Ao todo, o Ministério da Saúde fornece mais de 30 vacinas à população por meio do SUS. Uma picadinha no braço que faz toda a diferença. O Brasil tem o maior programa de vacinação do mundo. São mais de 300 milhões de doses aplicadas a cada ano. Ao todo, o Sistema Único de Saúde oferece mais de 30 vacinas gratuitas à população, sendo 20 delas de rotina. Mas, a partir de 2016, o país registrou queda nos índices de imunização. Agora, o Ministério da Saúde divulga os resultados do trabalho para reverter esse quadro. O Brasil saiu da lista dos 20 países que menos estavam vacinando no mundo, fruto de um trabalho tanto de combate ao negacionismo, quanto também fruto de um trabalho intenso de planejamento local, de levar a vacina até a população, de retomar as campanhas de comunicação, que também são peças fundamentais nesse processo. O Brasil volta a ser referência para o mundo em vacinação. Esse é o dado indiscutível e isso fruto de muito empenho, de muito trabalho, que na linha do SUS é sempre feito de forma integrada entre governo federal, estados e municípios. Em 2023, o Brasil registrou aumento da vacinação em 13 dos 16 principais imunizantes do calendário infantil. Dados preliminares de 2024 mostram que 12 delas já ultrapassaram os percentuais do ano passado. Além da retomada das campanhas de vacinação, outras ações do Ministério da Saúde para incentivar a imunização foram remanejamento de doses para a utilização de vacinas perto do vencimento, o que gerou economia de 252 milhões de reais para o Ministério da Saúde, além do trabalho integrado com outros ministérios. Nós trabalhamos junto com o Ministério da Defesa numa ação muito específica chamada Operação Gota e com essa operação, em um ano, no ano de 2023, nós conseguimos vacinar mais que nos últimos quatro anos. Então, chegar a essas crianças que moram, que residem em locais de difícil acesso é fundamental para que a gente pudesse ter chegado a esses resultados. A cobertura vacinal da população é importante para evitar a reintrodução de doenças já erradicadas no país. Tínhamos uma queda da cobertura vacinal desde o ano de 2016, que ela vinha caindo vertiginosamente para praticamente todos os imunobiológicos, risco de reintrodução de doenças como poliomielite e lembrando que desde 2018 o sarampo circulava no nosso país, circulou até o ano de 2022. Vacinação em escolas no ano de 2024, o Ministério deu um incentivo para estados e municípios de 150 milhões de reais de recurso extra para promover a vacinação escolar. O monitoramento das estratégias de vacinação, o MEV, que ele foi decisivo para aumentar a cobertura vacinal da vacina tríplice viral e permitir a nossa recertificação como área livre do sarampo. O Programa Nacional de Imunização conta com mais de 37 mil salas de vacinação em todo o país. E é dessa maneira que nós estamos garantindo a proteção dos brasileiros em todas aquelas doenças que podem, felizmente, graças à ciência e ao Sistema Único de Saúde e hoje a determinação do governo liderado pelo presidente Lula, serem protegidas através da vacinação. E, ao mesmo tempo, estimulamos as pesquisas para que novas vacinas possam ser desenvolvidas, como expressamos de uma maneira muito clara no G20 e o nosso apoio à saúde no nosso país e à saúde global. Pois é, e por falar em saúde, uma pesquisa do Ministério da Saúde quer conhecer os hábitos dos brasileiros que podem levar a doenças como diabetes, obesidade. Esse levantamento, ele será feito por telefone. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Alessandra Lago, que tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Alessandra. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Isso mesmo. As ligações fazem parte do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, a Vigitel do Ministério da Saúde. O contato pode ser por celular ou telefone fixo. O questionário, com perguntas simples e diretas, dura cerca de 10 minutos. E o entrevistado faz uma autoavaliação sobre o estado de saúde. Entre os temas estão tabagismo, hábitos alimentares, atividade física, comportamento ao dirigir, consumo de bebidas alcoólicas, entre outros. E o objetivo é identificar fatores de risco que podem levar a doenças crônicas, como diabetes, obesidade, câncer, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, como hipertensão, que tem grande impacto na qualidade de vida da população. Se a pessoa recebeu uma ligação ou tem dúvida sobre a pesquisa, pode entrar em contato com o Disque Saúde pelo 136. O levantamento é realizado pelo Ministério da Saúde desde 2006. E para esta edição, a coleta de dados começou em outubro e deve durar cerca de quatro meses. E essas informações vão ser usadas para planejar ações e programas públicos de redução e tratamento de doenças crônicas. E é importante dizer que o Ministério da Saúde não pede dados pessoais, como o CPF ou o RG, e o sigilo das informações é garantido pela Lei Geral de Proteção de Dados. A gente volta com você, Vanessa. Ok, Alessandra. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. E olha, os hemocentros de todo o país estão realizando campanhas para incentivar a doação de sangue e aumentar os estoques. 25 de novembro marca o Dia Nacional do Doador de Sangue. Mas as ações se estendem por todo mês. Com as férias e o Natal chegando, a doação de sangue acaba diminuindo. E no mês em que se comemora o Dia Nacional do Doador, hemocentros de todo o país realizam campanhas para aumentar os estoques e garantir que não falte a quem precisa. Arthur começou a doar sangue no ano passado, para ajudar o primo. E não parou mais. Essa foi a sexta doação. É algo muito importante, que eu fico muito feliz em fazer, porque tem muitas pessoas no hospital que precisam de transfusão de sangue. E eu acho que ao vir aqui doar o sangue, eu estou fazendo a minha parte para contribuir com o mundo melhor. Teve também quem doou pela primeira vez. É o caso da Lisa, que atendeu a uma campanha do hospital onde trabalha, em Brasília. Como profissional da saúde, lá dentro a gente vê bastante como usa e como precisa no nosso dia a dia. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente 1,8% da população brasileira doa sangue com frequência. O índice está dentro dos parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde, de 1 a 3%. Mas ainda pode melhorar. O Hemocentro do Distrito Federal, por exemplo, tem apresentado estoque abaixo do esperado já há alguns meses. Os estoques estão abaixo do que a gente espera, de 880 bolsas. Por que aconteceu isso? Em decorrência, muitas vezes, da mudança de tempo, de clima e também pelo aumento do uso do sangue. Aumentou em 10% nesse período de novembro, porque muitas pessoas vão entrar de férias, tanto os médicos como os pacientes. E aí, então, há uma antecipação das cirurgias eletivas e, dessa forma, um consumo maior dos hemocomponentes do sangue. Então, a gente precisa agora fazer a reposição desse sangue, para quando entrar dezembro, a gente tenha condições de ter sangue em todas as nossas 17 unidades, fazendo a transfusão de imediato em casos de urgência. Para doar sangue, é preciso atender a alguns critérios, como ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 devem ter autorização de um responsável legal, pesar no mínimo 50 quilos, estar em boas condições de saúde, ter dormido pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação, estar bem alimentado e não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes de doar. É uma ação muito importante para a gente poder salvar e ajudar as pessoas que estão precisando. Então, a gente sempre tem que incentivar e continuar apoiando elas onde elas precisarem, ainda mais quando esse precisar é de sangue, que é uma ação tão simples e que pode ajudar tantas pessoas. Começa hoje em Brasília o Encontro Nacional da Indústria da Construção. Ele é o maior e mais importante evento do calendário anual da construção civil e da incorporação imobiliária no Brasil. E quem vai participar da cerimônia de abertura é o presidente Lula. Vamos conversar com a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá e tem mais informações para a gente. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia para você que nos acompanha. A abertura do Encontro Nacional da Indústria da Construção, aqui na sede da Confederação Nacional da Indústria, em Brasília, está marcada para as 11 horas da manhã. Além do presidente Lula, participam ministros, dirigentes da Confederação e de outras entidades que vão discutir, entre outros temas, políticas públicas para habitação e infraestrutura no país. A agenda do presidente Lula hoje também inclui reuniões no Palácio do Planalto com o ministro das Cidades, Jader Filho, o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza, a ministra da Saúde, Nízia Trindade e também o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. É isso, Vanessa. Volto com você no estúdio. Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Veja a seguir, autorizado repasse de mais de 4 milhões de reais para municípios gaúchos. E a Caixa divulga resultado da seleção de projetos para a programação de 2025. A gente mostra os detalhes já já. Estamos de volta, vamos falar do acesso à informação para garantir transparência aos dados públicos, como gastos de governo, políticas e serviços. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar hoje aqui no Brasil em Dia com a secretária de Integridade Pública da Controladoria Geral da União, a CGU, Isabela Correia. Olá, Isabela. Muito obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia. Olá, Vanessa. Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês e a todos os ouvintes também. Bom dia. Bom dia. Nós que agradecemos. Secretária, vamos começar explicando qual é a principal ferramenta hoje para a gente ter acesso aos dados do governo. Obrigada, Vanessa. A sua pergunta vem num dia muito bom. Hoje nós comemoramos 20 anos da existência do Portal da Transparência, que é uma das principais ferramentas de transparência, a principal ferramenta de transparência ativa, de acesso aos dados, das execuções, da execução das políticas públicas do governo. O Portal da Transparência, ele dá transparência a mais de 4,8 trilhões de reais por ano, que são recursos executados das diversas formas pelo governo federal. Nós temos hoje mais de 25 milhões de acessos únicos ao Portal da Transparência por ano. Eu acho que é importante a gente lembrar que a transparência pública é um dos pilares das democracias e que o Portal da Transparência é, portanto, uma conquista da sociedade brasileira. Ele é uma ferramenta central para o controle social. Ele permite que os cidadãos, os jornalistas, a academia, a sociedade civil organizada tenha conhecimento das escolhas de alocação de recursos que são realizadas pelos governos e, portanto, das escolhas políticas, econômicas e sociais realizadas para o país. O Portal é, então, essa principal ferramenta de apoio à sociedade civil, possibilitando o acompanhamento do cumprimento de direitos dos cidadãos, como, por exemplo, o recebimento de benefícios sociais. Ele é uma iniciativa que permite também identificar falhas ou desvios na execução do orçamento público. E, portanto, uma ferramenta central de uso da sociedade civil brasileira. Maravilha! E que todo mundo tem acesso. Eu vou até reforçar o endereço, portaldatransparência.gov.br. E o que a gente tem de novidade para comemorar esses 20 anos, secretária? Vamos lá. A gente tem de novidade, a gente tem esse... Desde o ano passado, a gente lançou uma série de consultas, consultas sobre renúncias fiscais, beneficiários do novo Bolsa Família, beneficiários do auxílio-reconstrução. E agora, para celebrar os 20 anos do Portal da Transparência, nós lançamos, na semana passada, um novo layout para o Portal da Transparência, que foi preparado a partir de uma série de pesquisas e testes que nós fizemos com usuários do portal, com o objetivo de facilitar a navegação e tornar, então, mais acessíveis as informações àqueles usuários do portal. Nós também fizemos uma série de aprimoramentos da transparência de emendas parlamentares. Eu acho importante mencionar, Vanessa, que o Portal da Transparência é uma ferramenta viva, uma ferramenta dinâmica, e ela está em constante atualização e aprimoramento. Ao longo desses 20 anos, a ferramenta foi aprimorada de diversas formas, tanto da perspectiva, da quantidade de bases que foram disponibilizadas, como também da facilitação de navegação, linguagem cidadã. Nós também divulgamos no Portal da Transparência uma série de ferramentas que possibilitam o conhecimento do orçamento federal, como que ele acontece. São conteúdos educativos. Nós disponibilizamos também, por exemplo, um sistema PUSH, que permite o acompanhamento da alocação de recursos e que os cidadãos podem ir ali e se inscrever nesse sistema PUSH. Então, tem sido uma ferramenta que tem aprimorado ao longo dos anos e que, desde o ano passado, nós temos fortalecido e temos, claro, previsão de mais aprimoramentos, de mais fortalecimento contínuo do Portal da Transparência. Agora, nesse portal, a gente também tem acesso aos dados da transparência ativa. Explica para a gente o que é isso, secretária. Então, vamos lá. A transparência ativa, Valência, basicamente, são aquelas informações que o governo disponibiliza aos cidadãos, mesmo sem os cidadãos entrarem com um pedido de acesso. Então, o Portal da Transparência, por exemplo, ele é uma das ferramentas de transparência ativa do governo federal e ela foi criada, eu acho que vale a pena mencionar, porque o histórico do Portal da Transparência é bastante interessante, o portal foi criado mesmo antes da existência de uma lei de acesso à informação no Brasil. O Portal da Transparência precede, em sete anos, a lei de acesso à informação, que versa hoje sobre a transparência passiva, transparência ativa. E, além do Portal da Transparência, aqui no âmbito da Controladoria Geral da União, aqui na Secretaria de Integridade Pública, nós realizamos um trabalho de apoio aos órgãos da administração e acompanhamento também do cumprimento das obrigações legais de transparência ativa. Então, nós fazemos, por exemplo, projetos de assessoria para aprimoramento dessa transparência ativa em toda a administração federal e é um trabalho do qual nós nos orgulhamos muito, porque nós temos batido um recorde histórico de cumprimento dessas diversas obrigações legais, estamos alcançando aí já quase 90% com uma tendência clara de crescimento e a nossa meta é chegar em 100% e nós certamente chegaremos lá. Então, nós temos feito aqui no âmbito da CGU um trabalho bem completo para promover e aprimorar, aumentar, fortalecer, robustecer a transparência ativa no âmbito do governo federal. Pois é, e por falar nisso, em transparência, o presidente Lula sancionou hoje a lei que dá mais transparência, mais controle às emendas parlamentares. Isso mesmo, e nós estamos aqui, nós também divulgamos, como eu mencionei anteriormente, nós divulgamos semana passada uma série de aprimoramentos também, cruzamentos de dados que estavam no portal, mas que eram de difícil navegabilidade para os cidadãos, agora estão disponíveis de uma forma muito mais facilitada, inclusive com duas consultas adicionais sobre emendas parlamentares no portal da transparência. No início desse ano, a gente já tinha feito um aprimoramento e agora a gente seguiu com melhores, com mais aprimoramentos, fortalecendo ainda mais a transparência, facilitando a navegabilidade e também divulgando informações de conteúdo educativo no portal da transparência. Maravilha! Eu entrevistei Isabela Correia, ela que é secretária de Integridade Pública da CGU, a Controladoria Geral da União. Então, parabenizo pelo trabalho de vocês, pelos 20 anos do portal e agradeço muito os esclarecimentos aqui no Brasil em Dia. Obrigada pela oportunidade, Vanessa. Bom dia! Vamos seguir com o telejornal. O governo federal liberou mais 4 milhões e 400 mil reais para ações de recuperação no Rio Grande do Sul. Essa ajuda vai chegar a 10 municípios do estado, incluindo Porto Alegre, Pelotas e Estrela. Municípios em situação de emergência podem solicitar esses recursos pelo sistema online da Defesa Civil para gestores. E as obras de pavimentação da BR-156 no Amapá vão ser retomadas. São mais de 116 quilômetros de asfalto, com investimentos de cerca de 550 milhões de reais do novo PAC. Hoje nós vamos mudar a ordem de serviço para dois lotes. Para o lote 3 aqui, da 156 para o norte, prefeito. E do lote 1, lá do trecho do Laranjal do Jari. Então, estamos colocando dois lotes em obra. Até o final do ano, nós vamos publicar a licitação do lote 2, do trecho norte, para começar a obra no ano que vem. E também vamos publicar as licitações do lote 2 e 3 do trecho sul. Então, a ideia é, no ano que vem, em 25, a gente está com os lotes 2, 3 e 4 em obra. O 1, o exército está tocando lá. E com os lotes 2 e 3 aqui do norte. Então, serão seis lotes em obra. Para isso, a gente vai, eu vou inclusive candidatar esse conjunto de obras às emendas de bancada, aqui do Amapá. Porque, certamente, essas obras que são esperadas há 70 anos, se a gente garantir um bilhão de reais de investimento por ano, com aproximadamente 600 garantidos pelo presidente Lula no orçamento, e mais uma colaboração da bancada local, nós vamos finalmente terminar essas obras. O assunto agora é turismo. De janeiro a outubro deste ano, os visitantes estrangeiros deixaram por aqui 6 bilhões de dólares, o maior valor desde 1995. Isso representa um crescimento de quase 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Na prática, são 35 bilhões de reais, movimentando os setores como alimentação, hospedagem e serviços. Nos primeiros 10 meses do ano, passaram por aqui 5 milhões e 400 mil turistas estrangeiros. Um aumento de 13% na comparação com o ano passado. E para atender a essa demanda crescente, o Ministério do Turismo anunciou 17 mil voos adicionais para a alta temporada, conectando aí os turistas aos principais destinos nacionais até março. E a Caixa divulgou o resultado da seleção Caixa Cultural para o ano que vem. Foram selecionados 138 projetos culturais, com investimento de 51 milhões de reais, que vão passar por Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e também São Paulo, entre janeiro e dezembro de 2025. A lista completa dos projetos selecionados está no site selecaocaixacultural.com.br. Veja a seguir no quadro Brasil no Rumo Certo, você vai saber mais sobre a atuação dos bancos públicos federais no desenvolvimento do país. A gente volta já já. Estamos de volta, vamos falar do concurso nacional unificado. Foram divulgadas as notas finais das provas objetivas dos candidatos reintegrados ao concurso, depois de um acordo judicial que foi firmado na última sexta-feira com o Ministério Público Federal. Já estão disponíveis as notas finais das provas objetivas dos 32.260 candidatos reintegrados ao concurso público nacional unificado, o CPNU, após o acordo judicial firmado na última quinta-feira entre a União, o Ministério Público Federal e a Fundação Sesgran Rio, a banca examinadora do certame. Os resultados estão atualizados na área do candidato no site da Fundação Sesgran Rio. No sistema de inscrições, cada candidato terá acesso a uma tela que explicará as situações possíveis, sem alteração, com alteração e alteração com envio de títulos. O novo cronograma do CPNU inclui a habilitação desses novos candidatos para a correção das provas discursivas. Essa etapa será realizada até o dia 6 de dezembro. Os integrados em cargos com avaliação de títulos deverão enviá-los entre os dias 4 e 5 de dezembro. É importante destacar que todos os concorrentes já habilitados continuam no processo seletivo, sem alteração nas etapas do cronograma. A previsão de divulgação do resultado final do CPNU é no dia 11 de fevereiro. De São Paulo, Adriana Natale. E hoje é dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo. Na reportagem desta semana, você vai saber mais sobre a atuação dos bancos públicos federais no desenvolvimento do país. Eles financiam obras, programas sociais, fornecem crédito para micro, pequenas, médias e grandes empresas e investem em todas as regiões do Brasil. Vamos conferir na reportagem de Luciana Colares de Holanda. Regina é feirante em Fortaleza, no Ceará. Ela trabalhava de empregada doméstica e, para empreender, começou a pegar empréstimos no Banco do Nordeste. O primeiro deles foi de R$ 100. Depois, fez novas contratações e ainda recebeu capacitações do Banco do Nordeste. Hoje em dia, eu tenho minha casa própria e eu tinha o sonho de ter um banheiro bom. Eu tenho dois banheiros agora, meu carrinho, né, de fazer as feiras. E tenho seis pontos nas feiras. Cada feira de barro, eu tenho um pontozinho, né, que eu monto as barracas e fico vendendo. E minhas filhas, né, estão formadas. A mais velha é formada em economia e matemática. A mais nova é formada em história e sociologia. O Banco do Nordeste é um dos bancos públicos brasileiros, a maior instituição financeira de desenvolvimento regional da América Latina. Com 294 agências, está presente em mais de 2 mil municípios, nos nove estados nordestinos e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. A principal fonte de recursos é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. Nos últimos 20 meses, o banco aplicou de FNE cerca de 80 bilhões de reais. E a gente tem linhas de crédito que são voltadas, sobretudo, para o investimento de longo prazo. Embora financiamos também custeio, né, financiamos também de curto prazo, mas nós estamos muito dedicados naqueles investimentos de longo prazo e que oferecemos também as menores taxas de juros para investimentos na região. O Brasil tem outros quatro bancos públicos federais. Caixa, Banco do Brasil, BNDES e Banco da Amazônia. Eles existem principalmente para promover políticas públicas e sociais. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, criado em 1952, é o principal instrumento do governo federal para financiamento de longo prazo e investimento nos diversos segmentos da economia brasileira. Ele atua em todo o país e este ano alcançou a maior carteira de crédito desde 2017, com 550,3 bilhões de reais. Investimento na infraestrutura urbana e no escoamento agrícola do país. Essas são as metas dos convênios assinados entre os governadores do Ceará e do Mato Grosso do Sul, com o BNDES no Palácio do Planalto. O Mato Grosso do Sul vai receber 2 bilhões e 300 milhões de reais para modernizar as rodovias do Estado. Já o Ceará vai receber 1 bilhão e 600 milhões de reais para obras de abastecimento de água e saneamento básico. O programa Investe Impacto, do BNDES, financia iniciativas com a perspectiva de movimentar a economia, reduzir as desigualdades sociais e combater as mudanças climáticas. Durante a reunião, o presidente do BNDES anunciou novos recursos do Fundo Amazônia para o combate aos incêndios no país. A Embraer não existiria sem o BNDES. Nos momentos difíceis, quem esteve aqui foi o BNDES. São 1.300 aviões que o BNDES já financiou. 40% de todas as exportações da Embraer foram financiadas pelo BNDES. Não é qualquer coisa ter um banco público. O BNDES, Fernando Haddad, aumentou em 135% o financiamento para exportação. E isso significa emprego e renda aqui no país. E destacar o compromisso do presidente Lula em criar mais emprego e fortalecer a indústria que está na ponta da inovação, paga salários mais altos e agrega valor. O BNDES é um banco de fomento para o desenvolvimento deste país e, dentro da sua possibilidade, vai fazer o que for necessário para a gente fazer as empresas brasileiras crescerem. Mesmo que não for empresa brasileira, mas se estiver produzindo no Brasil, a gente vai ajudar. De janeiro a setembro deste ano, o banco registrou lucro líquido recorrente de R$ 9,8 bilhões, que representa um crescimento de 48,5% em relação a 2023. Neste período, o BNDES apresentou aumento na demanda por crédito em todos os setores, em relação ao mesmo período de 2022 e 2023. As aprovações de crédito também tiveram crescimento em todos os setores e alcançaram R$ 137,4 bilhões. O banco é o banco que mais financia a infraestrutura no Brasil e na América Latina. Nós somos o maior banco de desenvolvimento da América. O BNDES é duas vezes o BID hoje, com um terço dos servidores do BID. Então, o nível de produtividade, de eficiência e dedicação é muito intenso para poder apresentar essa trajetória de crescimento que nós estamos aqui apresentando hoje. Com 216 anos, o Banco do Brasil é o mais antigo do país e seu papel tem sido essencial ao longo da história para a economia brasileira. A atuação do BB se dá em várias frentes, impulsionando os diversos setores da economia. Líder no setor agropecuário, o Banco do Brasil desembolsou para a safra 2024-2025 o maior valor da história, R$ 260 bilhões. Até outubro, foram liberados R$ 81 bilhões em 225 mil operações de crédito, superando a safra anterior. Para os agricultores familiares, o Pronaf e os médios produtores, o Pronamp, foram R$ 21,3 bilhões, valor 22% superior ao mesmo período do ciclo passado. As taxas de juros competitivas variam entre 0,5% e 6% ao ano para a agricultura familiar por meio do Pronaf, entre 7,5% e 10,5% ao ano para médios produtores rurais e entre 7% a 12% ao ano para os demais produtores. O Banco do Brasil apoia a recuperação e o crescimento sustentável dos pequenos negócios no país. Entre as iniciativas de apoio ao crédito, o Procred 360 beneficiou 4,3 mil empresas com um desembolso total de R$ 130 milhões. Já por meio do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, foram liberados desde abril R$ 3,7 bilhões para 51 mil empresas. Além disso, pelo PEAC e FGI, foram destinados R$ 1,8 bilhão para 5 mil empresas desde a sua reativação. Outro destaque dentro do programa é o cartão MEI. O BB já emitiu mais de 7 mil cartões desde o lançamento em setembro. O cartão oferece benefícios como anuidade zero e parcelamento da fatura. Já em relação a dívidas, o programa Desenrola Pequenos Negócios, iniciado em maio, renegociou R$ 1,6 bilhão com 31,4 mil clientes em todo o país. Também foram renegociados R$ 4,95 bilhões em dívidas com 36,9 mil clientes dos demais segmentos pessoa jurídica. Num total de R$ 6,5 bilhões, renegociados com 68,3 mil empresas. A Caixa está presente em mais de 99% dos municípios brasileiros. É a maior instituição financeira do país em número de usuários, com 150 milhões de clientes e 84 mil empregados. O crédito imobiliário da Caixa é o mais representativo na composição do crédito total do banco, com 67,2% de participação e saldo de R$ 812,2 bilhões em setembro de 2024, crescimento de 14,7% em comparação a setembro do ano passado. No acumulado dos nove primeiros meses deste ano, as contratações habitacionais totalizaram R$ 176 bilhões, um aumento de 28,6% em relação ao mesmo período de 2023. O banco é o principal financiador do Minha Casa Minha Vida, que ao longo de 15 anos, possibilitou a contratação de 7,7 milhões de moradias em todo o país. O lucro líquido da Caixa Econômica Federal, nos nove primeiros meses de 2024, atingiu R$ 9,4 bilhões, montante 21,6% superior ao registrado pelo banco no mesmo período do ano passado. E é isso aí, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal. São eventos ao vivo e muito serviço para você, cidadão. Uma ótima terça-feira. Tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto